A Mitsubishi lançou a versão HLS da L200 Triton, que se torna a mais barata da gama. A nova configuração é destinada para quem gosta de um veículo robusto e moderno, mas que não tem a necessidade de uma picape com tração nas quatro rodas. Quem acredita que força e robustez não podem andar juntos com modernidade, segurança e conforto, é porque nunca esteve a bordo da L200 Triton. Um carro que rompeu com as tradições de todas as caminhonetes. Um carro ideal para o trabalho pesado, como também para o lazer nos centros urbanos. Um carro que não foge ao batente e feito para ser explorado sem piedade. Robusta e confiável, com excelente custo-benefício, a versão HLS L200 garante força e resistência com sua motorização. A L200 Triton HLS é a grande novidade da Mitsubishi no mercado. A Mitsubishi sempre teve a tradição de ter e produzir caminhonetes a diesel, e esse ano eles inseriram mais esse produto, que é a Triton Flex 4x2, exatamente para concorrer em pé de igualdade com outras fabricantes que tinham carros nessa categoria. A L200 Triton HLS é equipada com motor 2.4 flex de até 142 cv de potência e 22 kgfm de torque. Acoplado a um câmbio manual de 5 marchas, a tração é traseira. Entre os equipamentos, a direção hidráulica, ar-condicionado, vidros elétricos, sistema case, de abertura de portas, volante com ajuste à altura e rádio com CD Play MP3, Bluetooth e entrada USB. O carro traz ainda ABS com EBD e airbag duplo. As dimensões da caçamba são de 1.325 mm de comprimento, 1.470 mm de largura e 405 mm de altura. O tanque tem capacidade de 90 lindos. As rodas são de ligue leve 16 polegadas. Quando o assunto é segurança, a L200 HLS garante os atributos. Ela já traz freios ABS de série, já tem o airbag duplo, sem falar nas barras de proteção, sem falar na carroceria, que ela tem toda uma programação, no caso de uma deformação, de um acidente, ela deforma de uma forma programada para preservar a posição dos ocupantes do carro. O Mitsubishi também pensou na segurança das pessoas. A cada quilômetro percorrido e a cada paisagem visitada, você percebe a adrenalina e a força própria do verdadeiro DNA da família L200 Triton. Uma linha completa de cabines dupla, com design moderno e versatilidade de uso. A Triton HLS já vem com design super moderno. A Mitsubishi aproveitou o design da Triton a diesel, que gera um design que já vem à frente do seu tempo, é um design que já existe há algum tempo no mercado, que as pessoas são apaixonadas por essa modernidade do design da Mitsubishi Triton e aproveitou isso e colocou nessa Triton HLS. Então é um carro que vai vir com design moderno, com espaço interno, com tecnologia e com preço bem atrativo. www.incubishi Triton.com A Traitura